Olá, Leute! Hoje a gente vai falar sobre pronúncia do alemão. Antes de mais nada, eu queria dizer que a pronúncia do alemão não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas pensam. As pessoas colocam o alemão por soar bastante estranho, bastante diferente do português, como uma língua muito difícil de pronunciar e não é verdade. Língua difícil de pronunciar é inglês, porque as letras não têm lógica. Significa que você vê um Y, você não sabe se o Y é I ou se é I. Você vê um O, você não sabe se o O é ã, se é O, né? Isso são línguas difíceis de pronunciar. Inglês é uma língua muito difícil de pronunciar, alemão é uma língua fácil de pronunciar. É mais fácil, inclusive, que o português nas categorias científicas de quais línguas são mais fáceis e mais difíceis de pronunciar. Alemão está numa categoria mais fácil. O que acontece é que o alemão mexe com músculos faciais, com o nosso aparelho fonador, que a gente não está acostumado a usar. Então, no início, quando a gente está aprendendo a pronunciar em alemão, na verdade, a gente está aprendendo a usar músculos que talvez nunca tenham sido usados antes. Funciona praticamente como um exercício físico ou como uma fisioterapia. No final vai doer, no final vai ser cansativo, mas é assim mesmo. A partir do momento que você começa a treinar esses músculos, esses músculos começam a ficar fortes, aí você para de sentir dor e a coisa fica muito fácil e fluida. Então, gente, realmente, no início vai parecer que dói, no início vai ser cansativo, mas só é cansativo porque você ainda não está treinado. Depois disso, você vai conseguir falar qualquer palavra em alemão com muita facilidade. Diferente do inglês, se você aprende a pronúncia em alemão, as pronúncias básicas, o que a junção de cada letrinha significa, qual é o som da junção de cada letrinha, se você aprende isso, então acabou, né? Você não tem mais nada que se preocupar, você não tem mais nada o que aprender. As letras IE, IE, ou seja, a junção de I mais E, IE, eu não vou falar IE, não, não, eu vou falar um I longo, é como se eu estivesse falando dois I's, IE, IE tem o som de I, né? E como exemplos, temos aí, por exemplo, DI, DI é o artigo feminino, que significa A, né? DI, ou um outro verbo, telefonieren, telefonieren, que como vocês já devem ter percebido, significa telefonar. A segunda junção é o contrário, não mais IE, mas sim E, I, E, I. Como é que tem, qual que é o som da junção de E, I? O som da junção de E, I é AI, isso mesmo, E, I vai ter som de AI. Então vamos aos exemplos, o primeiro exemplo é AIS, AIS, que significa sorvete ou gelo, AIS. O segundo exemplo é FAIAN, FAIAN, tá vendo? É I, AI, FAIAN, e também é um verbo, significa festejar. Depois a gente tem a junção de E, U, E, U vai ter som de OI, E, U vai ter som de OI. Então nos exemplos temos FREUD, FREUD, quem que é o FREUD? É o pai da psicanálise, FREUD, né? FREUD. E a segunda palavra é então FREUND, que significa amigo, FREUND. Amigo ou namorado, em alemão, as duas palavras são a mesma. Bom, e o AUMLAUT, né? Falamos do AUMLAUT ontem na pronúncia. Como se diz AUMLAUT? AUMLAUT se diz E, E, simplesmente um E. Por exemplo, como em KEFIC e BEITRAGE. KEFIC, BEITRAGE. E o AUMLAUT? O AUMLAUT eu vou fazer a boca de O falando E. Como é que eu faço boca de O? Percebam que a boca de O é uma boca redonda, então a sua boca tem mesmo que arredondar. Uma das coisas mais importantes do alemão é não ficar com vergonha de fazer certas caretas. Então você tem realmente que arredondar a boca e falar E. Então o som vai ficar uma coisa do tipo E. Você só vai conseguir o som E se sua boca estiver redonda e você estiver falando E. E os exemplos são KÖL, que significa colônia, KÖL e ÖL, que significa óleo. KÖL é colônia, a cidade de colônia é muito importante para a Alemanha. A próxima vogal vai ser a vogal U, o AUMLAUT. O AUMLAUT eu vou falar a boca de U falando I. Então vai ser a mesma lógica lá do O, que eu faço a boca de O falando E, mas eu vou fazer a boca de U falando I. Então muita atenção, tem que arredondar bastante a boca e falar I. Então vai ficar I. I. Vou ler os nossos exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo de um número que nós já vimos, que será FÜNF. FÜNF. E depois temos a palavra ÜBAR, né? FÜNF significa cinco e ÜBAR significa sobre. Temos então mais um de tongo, né? Mais uma junção de vogais, que é o A, UMLAUT U. O A, UMLAUT U, né? Vai ter som também de OI. Então eu vou falar I. FROI-LAIN. FROI-LAIN. E DROI-MEN. Por que FROI-LAIN? FROI-LAIN porque o A, UMLAUT U vai ter som de OI. E o EI nós já vimos em som de AI. Então vai ficar FROI-LAIN. E depois temos DROI-MEN. DROI-MEN significa sonhar. O ER no final das palavras vai ter som de A. A. Simplesmente um A. Ele vai perder esse som de R e vai ter o som de A. Duas palavras importantes. Família, né? MUTAR. MUTAR. MÃE. E BRUDAR. Irmão. MUTAR. E BRUDAR. Então, por hoje, treinem bastante essas palavrinhas. Essas pronúncias das vogais. Espero que tenha ajudado. Se tiver qualquer dúvida, vocês sabem. Só correr lá no Insta e me perguntar. Vou estar à disposição. Einen schönen Tag noch, Leute. Die telefonieren, Eis, feiern, Freud, Freund, Käfig, Beiträge, Köln, Öl, Fünf, Über, Fräulein, Träumen, Mutter, Bruder. Transcrição e Legendas Pedro Negri